oi turma turma sente na pontua que levei história conta uma história aqui que aconteceu hoje é eu fui ajudar aqui um uma família eu peguei aqui no rodoanel marcovas o quilômetro 121 para levar lá em santos ali levar em santos lá no canal 2 e aí que eu tô voltando deixei o pessoal em calo tô voltando peguei aquela avenida ali deixa eu ver o nome da avenida aqui é é a avenida é a anjão pestana ali em santos que ela fica uma quadra ali do canal 2 e aí daqui a pouco tô subindo aí mas eu peguei o túnel o farol fechou aí tinha dois moradores de rua aí querendo brigar e tal tal querendo bater no outro aí um pegou pela de pó assim pra furar o outro eu gritei indicar aí faz não pô ao cara olhou e ficou procurando quem foi aí soltou lá o outro morador de rua e ficou e ficou e procurando quem foi que falou não faz isso não daqui a pouco o trânsito começou a andar eu andei só que eu eu tinha levado uma garrafa pet de água daquelas pequenas assim de 600 ml aí eu tinha tomado a água quase toda tinha só um pouco de água assim aí eu fui tomar aquela garrafa meia fina a garrafa ficou amassada para dentro e daqui a pouco sai o farol abrir eu fui saindo quando entrar dentro do túnel a garrafa ela abriu ela deu um pipoco, a hora que a garrafa deu aquele pipoco assim, eu pensei que foi o cara que saiu de lá, do canteiro da pista ali, e veio para cima de mim, nossa levei um susto, quase que eu bato o carro na traseira do outro, a garrafa ela estava meia murcha assim, porque eu apentei ela para beber a água, que ela tinha uma pedra de gelo dentro, aí pus lá no console do carro, e o farol abri e eu saí, quando eu vi a garrafa voltou, e deu um pipoco, porque eu entrando dentro do túnel, foi aquele tiro seco assim, eu pensei que era um tiro de revólver, deu um grito, quase que eu bato o carro no outro carro, eu falei caramba, olha que perigo do caramba, pensei que era o cara lá que estava querendo brigar com o outro, aí fiz a alça e vim embora, mas levei um susto tão grande, que caramba, se fosse uma pessoa que tivesse problema de coração, eu tinha morrido, certo, essa foi a história, por causa de um mendigo lá, que foi reclamar para não mexer um com o outro, a garrafa estourou aí, quase mata de susto, um abraço a todos, se inscreva no canal, ative o sininho e seu like, um abraço e fui!